Então, para todo mundo, para quem está nos assistindo, essa coisa tão especial e tão inspiradora que eu tive o prazer imenso de ouvir e de sentir. Espero que vocês todos aqui sintam essa mesma vibração que eu senti. Obrigado, Tim. Obrigado, Chico. Obrigadíssimo. Nascer, nascer outra vez, bem no meio da vida De fato, acordar e enxergar cada dia As coisas existem com força e magia E eu sou a consciência da coisa que eu sou Eu quero e eu amo e eu posso e eu vou Viver na realidade que é onde é possível Às vezes sem nem perceber que está vivo Às vezes na barra, às vezes na boa No mundo, na mente, no sonho e no ser No raro momento infinito viver Morrer, que ausência é a presença do inexistente Do silêncio com seu volume gigante Limite pra além do azar e da sorte Que prova existir vida antes da morte Que une e separa o todo da parte Nascer, viver, morrer, nascer No raro momento infinito viver No raro momento infinito viver Nascer, nascer outra vez, bem no meio da vida De fato, acordar e enxergar cada dia As coisas existem com força e magia Eu sou a consciência da coisa que sou Eu quero e eu amo e eu posso e eu vou Nascer, viver, morrer, nascer Eu sou a consciência da vida Eu sou a consciência da vida Tim Bernardo, por favor Chico César Vem pra cá, vem pra cá, Tim Obrigado 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 Obrigado